Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui para o meu amigo Chico Abelha estar postando no canal dele. Eu vou mostrar para vocês como eu aprendi a fazer pamonha e quando fazíamos pamonha. Para quem não sabe, eu me criei. Obrigada Chico, mais uma vez, por me dar essa força. E vocês assistam o vídeo até o final desse vídeo e se inscrevam, deixem um like aí para o nosso amigo. E também vão lá no meu canal conhecer, que é Histórias de uma Bisa Nova. E sou eu, né? A Bisa Nova. Pois é, gente, eu já tenho cinco bisnetos. Vou experimentar esses dois ralos para ver qual o melhor, qual eu me adapto, é isso, né? Melhor para fazer. Eu vou começar a contar a história sobre o milho. Eu acho que o meu pai tirava milho, a safra do milho, em outros tempos. Mas eu tenho uma recordação que ele plantava milho no dia 19 de março. Para quê? Aí ele, às vezes, meu pai me chamava de nega, né? Ele dizia assim, nega, vamos plantar o milho para nós comer na fogueira de São João. Portanto, eu sabia que quando plantava o milho, em 19 de março, a gente estava colhendo no dia 23, que era o dia de São João, no meio de junho. Olha, eu acho que isso aqui vai dar, né? E aí o meu pai, quando chegava o dia de colher o milho, ele dizia, ele me chamava, a maioria das vezes. Ele pegava um balaio, era na roça dele mesmo, né? Não era... Ele não morava na cidade, a gente morava num sítio, gente. Então, tinha as roça, meu pai plantava muito milho, tinha os trabalhadores que plantavam, né? E ele ia colher o milho, sempre assim, para a fogueira de São João. E ali na fogueira, no dia da fogueira, mamãe fazia pamonha, mamãe fazia curau, bolo de milho. E eu me lembro, o que eu mais gostava era a pamonha. Sim, eu também amava muito o curau. Gente, tudo que é de milho, né? Assávamos milhos na fogueira. E quando eu ia buscar o milho na roça, ele falava assim, as espigas que o cabelo já caiu... Sabe quando escorregava o cabelo da espiga de milho já estava caído? Aquelas espigas estavam boas para fazer pamonha. Porque a massa ficava mais... Ai, como diz, Vaneide? Consistente. É, mais consistente. Mas não era líquida, né? Era... Mais pastosa, né? Isso, mais pastosa. E aquela mais fina, mais... O cabelo que estava pretinho, mas não tinha caído da espiga, era o milho próprio para fazer um curau. Porque era mais molinho. Era bom para fazer o milho cozido. E também para a gente fazer o milho assado. Porque quando o milho está mais seco, a gente não aguenta comer, né? Assim, principalmente eles. Na época, né? Meus pais, porque já eram de idade, né? Aí eles davam preferência pelo milho, para o milho mais molinho. E mamãe fazia, gente. Muita pamonha. Nós em casa não era muita gente. Mas quando era no outro dia, sempre ela oferecia para os trabalhadores do meu pai pamonha no café da manhã. Gente, é bom. E eu nunca vi... Eu não me recordo de mamãe fazendo pamonha de sal. Mas tem as pessoas que fazem pamonha de sal. O que eu acho estranho aqui em São Paulo, mas eu acho que se procurar nas caras do norte, tem. É o ralo. É o jeito da gente ralar. Eu nunca me acerto com ralo de ralar o milho, né? Vocês ignoram aí minha cachorra. Eu nunca me acerto. O meu pai, ele pegava uma lata. Eu acho que nem era uma lata. Era um zinco. Ai, fazia um ralo, né? Uma folha de zinco. E ele furava com prego. E ele a pregava numa tábua. Quem aí já viu, né? E fazia aquele ralador desse tamanho. Aquilo que você ralar coco. Ralar milho. Era uma maravilha. Muito bom. Gente, ralar milho dá mais trabalho. Só que a pamonha fica mais gostosa. Por quê? Porque o final do milho, quando você tira com a faca, ele dá um travou. É. Dá um pouco de amargor. Você sabia? Vocês já compraram o pamonha na rua aí? Tem aquele amargorzinho? Ou curau? Então, é porque vai até o... É. Quando você passa a faca, parece que você tira uma parte que não é pra... Não era pra ser, né? E eu lembro que quem fazia esse serviço aqui era papai. Ele botava aquele balaio no chão. Eita, quantas espigas de milho bonita, né? Que você não comprou nada. Foi lá na roça e tirou, né? E aí a gente sentava em volta. Eu e ele, meu irmão pequeno, né? E minha mãe. E aí ele cortava um pouco. Porque você tem que pegar a espiga de milho e cortar aqui no fundo. Que é pra você tirar a palha pra fazer as palhas de pamonha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês as palhas que eu tirei ontem. E aí depois ele começava só pegava a faca, fazia assim, abria as palhas e a gente ia tirando os cabelos. Porque tem uns cabelinhos aqui que às vezes, né? É difícil de tirar. Então, gente. Quando a minha mãe fazia a pamonha nunca era pra vender pra ninguém. Essa pamonha, rural, o bolo de milho era tudo pra uso em casa. Por quê? Porque ela fazia às vezes uma... Tinha um negócio dessa mãe que chamava rupemba. A rupemba. Era feita de palha. Tipo uma peneira? Sim, era uma peneira. Mas eu lembro que ela só chamava assim. Pega a minha rupemba pra eu botar as pamonhas. Ela tirava as pamonhas daquela vazira, daquele caldeirão fevendo. Colocava naquela rupemba e em cima de uma bacia ali escorria aquela água. Alguma água que vinha, né? E aí ela guardava. Não tinha geladeira. E sempre no outro dia tinha bastante gente trabalhando pro meu pai. Ali, rapaz, cada um ganhava uma pamonha, né? Com a xícara de café. Ela guardava ali umas duas pra gente tomar o café da tarde. E pronto. Mas nunca era pra vender, não era pro consumo próprio, né? E o que meu pai vendia era o milho quando tava seco. Ele deixava uma parte pros animais, pras galinhas, pros porcos, o que secava na roça, né? E aí... E o resto ele colocava nos depósitos, ensacava, né? E o caminhão vinha pegar. Eu lembro que o pai da minha mãe era da minha mãe adotiva. Quando eu fui adotada, né? O pai dela casou, ficou viúvo, né? Eu não conhecia a minha avó da família adotiva. E ele ficou viúvo e ele casou com uma mulher que era mais nova do que a minha mãe. Vocês acreditam? Ela também fazia pamonha. Era pertinho, pertinho da minha casa. A casa dos meus pais. Ela também fazia pamonha, curau. E eu só experimentei uma vez. Provei e não gostei. Não que eu fosse chata. É que quando eu for fazer, eu vou falar pra vocês. A pamonha... Minha mãe não fazia pamonha de sal. Acho que eu já falei, né? Por quê? Porque meu pai não gostava. Ninguém apreciava. E ela colocava na massa da pamonha quando ia preparar uma pitada de sal. Colocava o açúcar e uma pitada de sal. E essa mulher do meu avô, a dona Maria, ela não colocava a pitada de sal. Então, o curau e a pamonha ficavam aguada. Ah, eu não sei. Falta alguma coisa. É... O meus bolos também. Quando eu faço o bolo, né? De alguma coisa, eu ponho uma pitadinha de sal que dá um toque. Eu não sei explicar, gente. Eu só sei que foi assim. Quando você chegar num carrinho onde vende pamonha ou curau que você pedir, você disser, me dê uma pamonha. Que a pessoa... Você diz, quanto é? A pessoa dizer, custa 10 reais. Pegue e digo muito obrigada, senhora, por a senhora ter tido o trabalho de fazer essa pamonha e fazer dê pra mim. Porque pense no sacrifício. Pensou? É um pouquinho me... Pai, piô. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. É prazeroso você comer algo feito pelas suas mãos. E, hoje, fazendo essa... ralando esse milho. Que saudade da minha mãe, do meu pai. É aquele negócio que a gente diz, né? Eu era feliz e não sabia. Que saudade daquele tempo. De ralar, aí você faz assim, ó, viu? Aí você diz, não, eu vou fazer no liquidificador. Então, faça. mas, se você fizer raladinho, faça assim, viu? Que tem muito... Muita massa aqui do milho. Gente, eu tô passando a palha aqui porque você deixa ela mais maleável pra trabalhar. Só que agora eu preciso deixar esfriar, né? Ó, meu poço. Tá vendo? Você deixa... Não precisa... Não é dizer assim, ah, vai ficar cinco minutos, dez minutos. Não, você põe dentro da água e já pode tirar, tá bom? Gente, agora eu vou... Eu vou preparar a massa, vou preparar a... a pamonha aqui nessa... Eu acho essa bacia mais funda, né? Melhor. Olha. Eu botei aqui uma xícara e um pouquinho de açúcar. Açúcar demeralho. Eu não vou dizer a você quanto que tô colocando duas colheres cheias de manteiga. Sim, gente, isso aqui é manteiga, viu? É... Pra gente comer, passar no pão ou no biscoito ou alguma coisa assim, eu não uso mais a margarina. Não tô rica, não, viu? mas é uma economia que não vale a pena. É melhor comprar manteiga. Ó. Eu botei duas colheres dessas, né? De manteiga. É umas três da outra, né? Três ou quatro da outra de soco. Que é aquilo que eu digo, não é uma receita certinha de... Ó, aqui tem dez que eu esqueci de contar. e uma xícara e um pouquinho de açúcar. Quem gosta de fazer com sal, faz com sal, mas eu nunca fiz essa pamonha com sal. Por quê? parece quando a gente cresce no costume dos nossos pais, né? E o costume da minha mãe era de fazer a pamonha doce. Eita! Sim, agora uma pitadinha de sal. Viu? Eu tô pensando, gente, que isso meu pai fazia com a minha mãe várias, muitas pamonhas. Agora eu imagino quantos milhos eles gastavam pra fazer. Mas na roça a gente não compra. Não é verdade? Na roça você não conta quanto gastou. Você vê, você compra aí uma porção de quiabo. pra você fazer ensopado. Aí é meio quilo de quiabo. Nossa, é uma fortuna. Você vai na roça e apanha ali e você não vai apontar. Você simplesmente põe na bacia e põe no fogo, né? A mesma coisa é assim um milho pra fazer uma pamonha, alguma coisa. Ó, gente, se vocês for fazer pamonha ou assim que nem eu, no tempo aqui do frio, vocês derreta, aquece um pouco essa manteiga e despeja dentro da massa, viu? Porque ela fica difícil de dissolver devido o frio. Tá muito frio. Mamãe, ela colocava manteiga de garrafa. Ela despejava. A manteiga é líquida. Despejava dentro da manteiga, dentro da massa do milho, né? Pra fazer a pamonha. Gente, eu comprei barbante pra fazer a pamonha. Só que minha mãe tinha barbante? Não. E tinha? Não tinha. Ela não tinha barbante. Ela fazia assim, ó. Amarrava uma palha na outra e fazia o tamanho que ela queria pra amarrar a pamonha. Eu vou fazer só em uma. Por quê? porque eu comprei barbante. Ó, gente. Fizemos eu fiz uma imbira. Um negócio, né? Uma cordinha pra amarrar nossa pamonha, ó. Tá vendo? Aí eu vou fazer só essa. Só pra mostrar. Eu preciso da ajuda da Ivoneide que a pamonha é bom você fazer com duas pessoas. Por que eu aprendi? Porque eu fazia com mamãe. Né? Isso eu fazia desde pequena com a minha mãe. E a gente fazia todas essas cordinhas sentadas no chão. Fazia um monte. Botava numa peneira, né? Numa bacia. E quando fosse fazer a pamonha já tava pronto o negócio. Só que hoje em dia o que que se faz? Hoje em dia você não levanta pra mudar a televisão. Você muda de onde você tá sentado, né? Tim! Muda pro 44 pro número 5 pro não sei o quê. Não é verdade? Hoje em dia você em vez de fazer perder tempo fazendo as imbiras você compra um tufo de cordão de barbante. Pra você fazer tudo facilita e isso tudo não é bom. Você sabia? Não é bom. Você antigamente quando o povo vinha na casa do meu pai quando era na espalha do milho quando esse milho tá seco chegava ali um bocado de moça a gente conversando despalhava aquele milho todinho gente um terreiro de milho o quê? Um quintal um norte chama o terreiro né? De milho despalhava ali aquele monte de moça cantando cantarolando né? Cantava cantigas de roda despalhando do milho Nem viu o tempo passar né? Quando eu via já tinha despalhado hoje não tem as vacna joga dentro da macra é tudo como é que é? Artificial né? Daqui a pouco pronto agora nós temos amizade qual o melhor? Você sentar numa calçada e bater papo com seu amigo ou você mandar uma mensagem? Não é mandar uma mensagem agora estamos em pandemia a gente não pode né? Não pode é como é que se diz ficar abraçando nem batendo papo tem que ficar afastado mas é tão bom você sentar com seu amigo na calçada ó gente o que eu falei da palha tá? Mudando de assunto a palha quando você põe ela dentro da água quente ela dá uma amolecida então fica melhor de você trabalhar ó tá vendo? Aí você vai dobrar aqui ó vai encher essa paté só que agora eu preciso de uma concha aí você vai encher aqui ó certo? Você tem que estar com as mãos limpa claro né? Lavei as mãos no estante pra lavar essa bacia a gente na cozinha lava as mãos tantas vezes não é verdade? Olha aí você não põe a massa de manhã né? Pra não não tá derramando dentro da panela olha aí você vem com essa outra olha ela molhadinha como fica melhor pra você trabalhar por isso que é bom com duas pessoas né? Fazendo de duas pessoas é melhor aí você põe a palha aqui aqui ó dobra amarra cadê a embira que eu fiz? Ah tá aqui ó né? Você vem dá pra fazer sozinho? Dá claro se você não tem uma pessoa pra te ajudar não tem aí o Ivone não tem o Jorge Jorge não tá aqui porque Ivone tá aqui me ajudando né? senão eu chamava ele olha aí você dá um lacinho se quiser ou um nó e aqui você não precisa nem botar outro você põe dentro da panela deixa eu ver se eu tiro a tampa aqui que tá quente deixa eu acender o fogo e agora já dá pra olha tá vendo? você enfia aqui dentro olha aí você toda vez você vai botar nas palmonhas você abaixa a tampa entendeu? e deixa elas cozinhando ô gente eu não sei quanto tempo agora eu vou fazer que nem a minha amiga Alexandrina né? o tempo que ficar pronto porque eu nunca marquei o tempo que isso aqui vai ficar pronto mas eu vou dar uma olhadinha pra dizer a vocês exatamente o tempo que vai ser pra cozinhar o cozimento dessa palmonha assim eu já fiz a primeira não vou ficar mostrando tintim por tintim eu volto quando essa palmonha estiver pronta cozidinha vou fazer mais outra vou fazer mais uma que eu já vi que dá pra fazer agora eu vou pegar o barbante olha o barbante que a gente comprou e aí eu volto provando provando a palmonha tá? olha vamos fazer outra a dobra coloca a palmonha né? vai bem com a outra pra fechar deixa uma mão aqui embaixo pra você rasgar a palha viu? a palha ela é fácil de se rasgar aqui aí quando rasga fica caindo o líquido né? aqui dentro da panela deixa eu ver se essa palha é boa tem que escolher umas palhinhas largas pra dar pra enrolar né? ó viu? você põe aqui dobra e aqui tá o barbante né? é mais fácil aqui eu tenho que passar horas fazendo antigamente os pais da gente dava trabalho pros filhos fazerem botavam a comida pro porco quem morava no sítio né? se fazia coisas assim pras crianças ocupar o tempo e quando a gente ia descansar o nosso descanso era pular corda era brincar de pega pega não é verdade? hoje em dia olha mais uma viu? a criança gente fica não sei quantas horas no celular ela joga tudo quanto é coisa e ela fica uma criança preguiçosa você manda ela vamos supor lavar a chica do café da manhã olha tá vendo gente? vai se raptando aqui dentro olha e assim eu vou fazer viu? e a criança não quer fazer não é culpa dela não é culpa do tempo é culpa do das leis que hoje em dia você não pode educar seu filho né? então vamos deixar que esse nosso assunto aqui é pamunha então meu povo eu vim terminar o vídeo acho que eu esqueci de falar com vocês meu nome é Eliane né? eu fiz um canal no Youtube né? e lá eu sou eu sou a Bisa é história de uma Bisa nova bastante já bastante conhecida né? e o Chico abelha resolveu né? eu pedi a ele comecei com ele e a gente fez essa parceria e ele vai falar do meu canal obrigado viu Chico Deus te abençoe ó gente eu vim mostrar a vocês como ficou né? também também preciso tirar elas tudo daí de dentro porque na hora que fica pronto você tem que tirar deixa eu pegar aqui eu vou tirar tá? elas aqui de dentro e elas ficaram quanto tempo? uma hora e meia eu marquei mais ou menos não chegou a uma hora e meia né? aproximadamente gente ó essa quando eu fui tirar partiu né? então eu aproveitei pra provar ela aqui com vocês que é bom né? assim que a gente tira gente do fogo ela ainda tá um pouco mole depois ela fica bem firme fica bem durinha vou aqui olha Ivoneide ficou boa mesmo ficou muito bom então ficou um pouquinho mais de uma hora porque senão fica cru gente se você botar é que nem o angu quando você vai fazer o angu você tem que deixar cozinhar bem senão fica cru né? a polenta né? como o povo fala então gente esse é o meu vídeo estou aqui comendo mas tá muito quente mas tá uma delícia maravilhosa eu espero que vocês tenham gostado da minha pessoa do meu vídeo e venham pra cá pro lado de cá me conhecer gente tá bom? fiquem com Deus eu fiz um vídeo né? pro meu amigo Chico Abelha e tinham falado pra ele que ia fazer uma reflexão pra você que tá aí assistindo ouvir por quê? porque eu achei muito bonito e porque muitas das vezes você se sente se vê assim você diz não tem mais jeito eu tô perdido mas saiba que o nosso pai ele sempre tá no toco é nos ajudando e ali sentado pra que nada de mal nos aconteça porque eu tô falando no toco eu vou falar pra você tinha um senhor que ele tinha uma floresta perto da casa dele e como o pai dele tinha feito isso com ele vendou os olhos dele e mandou ele passar a noite ali naquela floresta ele também quis fazer com o filho ele chegou na floresta e tinha um tronco caído sabe quando a árvore cai já tá velha e cai e aquele tronco né? tava deitado ali no chão e ele vendou o filho e falou olha meu filho vou fazer uma prova com você você vai virar homem agora essa noite né? eu não sei porque ele fez aquilo mas cada uma coisa tem um sentido né? e aí ele sentou o filho naquele toco botou a venda e falou pra ele olha não tire a venda por nada por mais que você sinta medo por mais que você sabe esteja apavorado não tire a venda continue com os olhos fechados e confie tenha fé e ele disse sim pai e ali o pai amarrou aquela venda bem eu creio que bem escura né? na vista dele e a noite chegou e a noite tudo parece pior não parece? tipo assim pra andar na rua faz mais medo e numa floresta sem eletricidade sem nada eu acredito que aquele rapaz passou um medo muito grande e aquela noite ele ouvia cachorro lobos acredito gato do mato né? todos os bichos ali e ele muito apavorado sabe? com muito medo mas ele não tirou a venda ele obedeceu o pai falou hoje a partir de hoje eu vou ser um homem né? e ali passou quando amanheceu o dia ele não tirou a venda por nada nem eu tirava né? o medo aí quando amanheceu o dia gente quando ele o pai dele disse assim você só vai tirar quando você vê os raios do sol porque mesmo vendado dá pra você ver quando clareou né? aí quando apareceu os primeiros raios do sol ele tirou aquela venda e quando ele tirou a venda ele tomou um susto que ele olhou pro lado ali naquele tronco daquela árvore sentado com ele estava seu pai né? o tempo todo o tempo todo o pai daquele moço estava do lado ele só não deixou ele ver e muitas vezes aleluia na maioria das vezes você passa por muitas sabe? por muitas provas por muita coisa na sua vida mas saiba que o seu pai que Deus o nosso Deus ele está sempre do teu lado sentado ali no tronco não tenha medo não temas né? essa é só uma reflexão espero que você goste né? que sirva uma maneira pra você saiba que Deus está sempre do seu lado em qualquer que seja a situação naquelas contas né? que você não está dando conta de pagar né? naquela enfermidade que abalou aí a família tudo mas Deus está do teu lado ele está ali pode continuar com a venda continua com o olho fechado e tenha fé acredite que já deu tudo certo e eu esqueci de dizer quando eu estava contando a história ali dos meus pais né? na hora de fazer a pamonha gente eu nasci na cidade de Ouro Branco Alagoas aí a mãe minha mãe viajou até Inhapi foi trabalhar lá e ela me deu né? pra essa família pra esse casal que me criou né? era seu Rosalvo e dona Mariquinha eles me criaram em Inhapi Alagoas eu me criei estudei casei e vim embora pra São Paulo e eu arranjo muito só e eu e eu Legenda Adriana Zanotto